Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje nós temos a alegria de estar Novamente com Eduardo Guimarães E a nossa mensagem Tinha que ser sobre Sociedade e mensagem De Jesus Falar de Jesus numa época como esta É tão importante Vamos lá Eduardo Ninguém melhor do que você para falar sobre ele Pois sim, então dona Liana Boa tarde aos nossos Ouvintes, quem nos assiste Obrigado pela oportunidade Mais uma vez voltar aqui a União Nesse programa que a gente faz duas vezes ao ano E nessa oportunidade Falarmos sobre Jesus Eduardo, qual a proposta Da vinda de Jesus Sim, porque ele Um espírito da categoria de Jesus Não teria Vindo A Terra apenas Para uma proposta De exemplo de ser Crucificado Não, absolutamente Nós temos notícias De que a vinda de Jesus Foi um evento programado Muito antecipadamente programado E ele cumpriu Uma determinação do alto No sentido de alavancar O progresso da Terra A partir da vinda de Jesus Nasceu uma nova mentalidade Novos parâmetros Novos parâmetros De amor Aliás, fundamentalmente O que mais se evidencia Na fala E sobretudo na prática de Jesus É o exemplo do amor Então, quando lá o Espírito Lázaro No Evangelho segundo o Espiritismo Diz Quando Jesus Cristo Pronunciou A divina palavra Amor Os povos Sobressaltaram-se E os mártires Ébios de esperança Desceram ao circo Porque ele falou De amor E exemplificou Amor como ninguém Bom A quem Jesus Dirigiu Sua mensagem Na época Você falou Sobre amor É E hoje A quem ele dirigiria Para se falar Sobre amor também Eu tenho a impressão Dona Nena Que o que mostra O que mantém A contemporaneidade A atualidade Da mensagem de Jesus É de que Tanto naquela época Quanto nos dias de hoje Ele fala ao coração Ele fala ao homem perdido Ele fala A criatura Que está Desconectada Do desamparado Ele fala Para a alma humana Na sua intimidade Na sua essência Então Qualquer ouvido Desde a Palestina De há dois mil anos Quanto o mundo Do século XXI Todas essas criaturas Sofrem Uma Uma busca De natureza espiritual Então Acredito Que a mensagem De Jesus Atravessou Esses dois mil anos A partir exatamente Da existência Dessas criaturas Tanto a sua época Quanto ao longo Desses dois mil anos Como também Nos dias de hoje Por isso A mensagem Ser eterna Mas Se nós analisarmos Quando estudamos O evangelho Você falou A mensagem Sobre o amor Que ele trouxe Rujo O amor Ele se analisa De uma forma Tão diferente Não Eduardo? Sim O amor Em termos Da sua perspectiva Humana Do olhar Humano Ele vai se alterando A partir que a sociedade Se altere Se modifica também Mas o verdadeiro amor A verdadeira mensagem De Jesus E esses grandes pesquisadores Especialistas Hoje Que tentam Reconstituir O que terá sido De diferente Na mensagem De Jesus De modo a ele permanecer Na sociedade Durante tanto tempo Eles chegam A conclusão Exatamente De que foi Essa Não só o discurso Mas sobretudo a prática Com que Jesus Exemplificou o amor Agora Que reflexos Trouxe A posteridade O que mudou Com sua vinda Porque por exemplo Na época Quando se falava Em Jesus Havia poucas religiões Predominava Praticamente Uma religião É No 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 país dele Né No Israel Havia o judaísmo Com as suas mais diversas Características E tendências No judaísmo Da época de Jesus Tinha o O Farisaísmo Né Tinha o Saldoceus Tinha os Cessênios Algumas tendências Mas eram todas Dentro do judaísmo Agora Depois com a cristandade Depois A posteridade dele Ramificou Uma porção De interpretação Sobre Jesus É verdade É E aí vem isso Em função Do homem Né Da maneira com que As criaturas Leram a mensagem De Jesus Desde o seu discurso Né No interior Da palestina A partir daí Vieram Os desenvolvimentos Primeiramente A igreja católica Né Desenvolveu Essa Essa mensagem De Jesus Durante tanto tempo Depois No século XV Veio a reforma protestante E a partir da reforma protestante Ramificaram-se Várias outras Denominações religiosas Cada uma Acentuando Determinados detalhes Do evangelho Né Mas a mensagem de Jesus Em princípio Continua ela Viajando Nesses dois mil anos Né Ele enfrentou dificuldades Para transmitir Seus ensinamentos Porque Na época Ele Partiu muito cedo E da maneira Como nós sabemos Crucificado Mas Foi o preço Porque a mensagem dele Precisava deste preço É Acreditamos E hoje em dia Os pesquisadores Que trabalham Na área do Jesus histórico Como o John Crossan John Dominique Crossan O David Flusser O John Mayer Eles tentam Remontar Reconstruir Aquele ambiente De Jesus E o que parece É que A fala de Jesus Em alguns momentos Ela ia de encontro Ao status quo As ideias Do judaísmo Um exemplo Talvez Muito evidente Que a gente tome isso Dona Nena É o fato Por exemplo De Jesus Ter realizado Várias curas No dia de sábado Quando a senhora Sabe muito bem Que para o judaísmo O sábado Era um dia Que tinha de ser Preservado Era um dia sagrado Então várias Horas A cura Que Jesus faz Daquele homem Lá no poço De Betesda Lá em Jerusalém A cura Dos cegos de nascença As portas do templo Os fariseus Se inquietavam Porque ele estava Realizando essas coisas Num dia de sábado Sendo sábado Um dia Que não deveria Fazer isso Um dia sagrado Então talvez Que Jesus tenha A dificuldade Tenha sido A sua ideia Universal A sua ideia Voltada para o ser humano Que às vezes Ia de encontro A lei estabelecida Talvez um dos grandes motivos Pelo fato de Jesus Ter sido eliminado Tão Bruscamente Bruscamente E novo Como a senhora Bem mencionou Seja o fato Seja o fato dele Por exemplo Opor-se A lei do sábado Ele foi acusado Durante O julgamento Dele Aquele simulacro Que foi o julgamento Ele foi acusado De blasfêmia Contra o templo De Jerusalém Então Ao que parece O que desagradou Aos ouvidos Das autoridades Da época Era a maneira Com que Jesus Levava em conta O ser humano A despeito Da lei Então Ele priorizava A pessoa em si E às vezes A lei Ela se opunha A essa opção dele Jesus Foi popular Em sua época Popular De que forma? Popular Dizem esses pesquisadores Sobretudo Por realizar Feitos Realizar curas Ter uma palavra De acolhimento Exatamente Aos desgarrados Aos desfavorecidos Uma coisa que Por exemplo Chocava A sociedade Da época Era o fato Com que ele Se envolvia Com os chamados Perdidos Como os publicanos Como as meretrizes Então Essa gente Que está Sofriu Uma inadequação Social Encontrava em Jesus Um certo acolhimento Porque Jesus Não via Pessoa No seu momento Naquela Naquela situação Histórica Na sua dificuldade Ela via A criatura Na sua dificuldade Naquele momento Mas via Mas via o ser Eterno O ser Que estava Por desabrochar A partir dali Depois daquela dificuldade Ele via a criatura Por dentro E no campo Religioso Que diferença Ele fez Porque veja Você disse bem Ele não veio Fazer uma religião Montar uma religião Ela se fez Depois Pelos homens Hoje é ponto pacífico De que Jesus Em verdade Não criou Nenhuma religião Há uma obra Muito interessante Desse Biblista Especialista O John Dominique Crossan Onde ele tenta Há um livro dele Chamado O Nascimento Do Cristianismo Onde ele procura Analisar O que era O momento De Jesus Logo No finalzinho Da tarefa dele E nos 20 anos Após a morte dele E chega-se A conclusão De que De fato Jesus não criou Nenhuma religião A organização Do movimento Religioso Vai se dar Muito tempo Depois de Jesus Vem aí Depois dele Paulo De Tarso Depois Os evangelistas Vão escrever Os evangelhos Mais de 50 Mais de 80 anos Antes de Jesus E ali aos poucos Então Dentro de uma maneira Que não está bem esclarecida Vai havendo uma divisão Do judaísmo Para a geração Do cristianismo Nascem juntas Como duas religiões Híbridas O cristianismo Nasce dentro Do judaísmo Como sendo Uma seita judaica E depois Vão ocorrendo Cisões E que vai havendo A separação Do cristianismo Do judaísmo Vamos a um breve Intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos Com vida Além da vida Hoje falando Com Eduardo Guimarães Como Jesus Nos apresenta O Criador Porque Até hoje Muitos acreditam Que Deus Por exemplo Tem a semelhança nossa É o homem De barbas brancas Aquele que faz A separação Como se fosse Um juiz É verdade Então Jesus nos apresentou O pai Dessa maneira Não Jesus tinha uma ideia De Deus Ele usava A palavra Para se dirigir A Deus Até que o Joaquim Jeremias Que é um outro Inletrado Dessa área Do Cristianismo Primitivo Ele fala que Foi a primeira pessoa Hoje as pesquisas Mostram que não Foi bem isso Mas segundo ele Jesus teria sido A primeira pessoa A dirigir-se a Deus Chamando-o de Abba Pai querido Então para Jesus Deus O Criador Era o Pai O Abba Pai Pai É o Pai querido Então O Deus De Jesus Era um Deus Transcendente Não era um Deus Humanizado As criaturas Invertem Ao invés de nós sermos Termos sido criados A imagem e semelhança De Deus Nós invertemos Nós criamos Deus A nossa imagem e semelhança É triste pensar isso Isso é um antropomorfismo Você passa para Deus Você passa para Deus As emoções Que são nossas Humanas Quando Deus A gente nem sabe bem Quem é Às vezes a pessoa diz Mas Deus criou o mal Não Quem cria o mal Somos nós Exato Deus não criou mal nenhum Não É como se você diz A nossa semelhança Não a que nós Nos assemelharmos a ele Em termos de consciência cristã Em que estado se encontra a sociedade terrena Nós acabamos de falar Quando nós nem temos consciência Que não é Deus que criou o mal E sim somos nós humanos Deus não é o pai nosso Através do sexo É o pai da espiritualidade Da criatura Do universo Isso Exato Então A nossa consciência cristã Não é pequena? Ainda é Só a ver que dois mil anos De história cristã Nós ainda temos uma visão Deturpada Uma visão aquinoada Pequenada de Jesus E a prova disso Só a ver São os conflitos Entre religiosos Não é Então ela vê que há desentendimento Entre irmãos Quando Jesus Teria dito Que os discípulos dele Isso é a fala do mestre Os discípulos dele Seriam reconhecidos Por muitos se amarem Quer dizer A identificação Dos discípulos Seguidores de Jesus Seria qual? Não seria porque Quem fala Ostenta Ou defende Essa fala de Jesus Ou aquela O denominador comum Um dos seguidores de Jesus Seria o amor Recíproco Entre todos aqueles Que o tivessem como mestre Você acha que a mensagem De Jesus pode Ou deve Ser levada a qualquer sociedade? Ou existem aqueles Que não tem condição De recebê-los? Porque Eu diria Sociedades Mais cultas Ou menos cultas? É É verdade Eu acredito Daniana Que Embora Jesus Tenha sido Um judeu Vivido Na Palestina De há dois mil anos Nascendo dentro De um judaísmo Multifacetado Falando uma língua própria Num determinado Tempo e espaço Portanto Mas a mensagem De Jesus Ela se torna universal na medida em que ela se baseia em dois pilares principais, que é exatamente o que ele responde ao moço quando pergunta a ele. Qual é a essência do pensamento de Jesus? A entrega desinteressada ao próximo e o amar a Deus sobre todas as coisas. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o entregar-se ao próximo. Então, sendo essas duas bases do pensamento cristão, ele pode estar presente em qualquer local. Por exemplo, nós vemos que estão disparatadas dentro de uma sociedade até as condições deste amor tão pregado às necessidades de todos nós. Num país onde a fome impera, as crianças subnutridas, aquele sofrimento tão grande, como nós teríamos que levar a mensagem de Jesus? Ora, num país culto, como a Suécia ou a Escandinava, que a gente vê que há uma média de suicídio tão grande, qual é a mensagem? Quais são as disparidades entre a mensagem? É, é boa pergunta. Quer dizer, em verdade, de novo, eu me atenho à ideia de que é o amor ao próximo. Então, se esse próximo é alguém desvalido, que está faminto, que está subnutrido, caído à beira do caminho, qual é o nosso papel junto a esse próximo? Dá a ele o mínimo de condição de vida física, material falando. Mas se esse próximo é alguém que está depressivo, desesperado perante a existência, que não vê mais sentido na vida, qual é o nosso trabalho junto a esse próximo? É acolhê-lo em mensagem de paz, de amor, de carinho, de fraternidade. Então, a tônica é o próximo, a entrega desinteressada, o amor ao outro. E a partir do que a gente se identifica com o outro, a gente descobre qual é a maneira de ajudar esse outro inspirado em Jesus. Foi assim que Jesus escolheu seus apóstolos preparados para receber a visita de Madalena, com aquela necessidade própria dela, ou então de Joana de Cusa, porque, por exemplo, Madalena era uma pessoa de posses, Joana de Cusa também. Então, eram as desvalidas, não era? Eu tenho um trabalho, uma reflexão sobre os discípulos de Jesus, que eu observo é de que eram criaturas relativamente comuns. Eu refiz um pouco a minha ideia de que Jesus teria escolhido as pessoas mais extraordinárias, mais indicadas da época dele. Ele compôs o colégio apostólico de modo a exemplificar os diversos tipos humanos. E o exemplo, talvez, maior disso que a gente pode dar, nesse espaço curto que a gente tem de televisão, é o exemplo maior, dona Nena, é Pedro. Pedro, as diversas manifestações de Pedro, a quem Jesus entrega a continuidade do trabalho de evangelização, Pedro, as manifestações de Pedro são totalmente humanas. Pedro nos mostra, no colégio apostólico, nos identificamos plenamente com Pedro por conta da humanidade de Pedro. E é essa criatura tão comum, tão igual a nós, é que Jesus pergunta a ele três vezes, se o ama, se Pedro o ama, e Pedro responder que o ama, durante três vezes, ele então pede que Pedro vai fazer o quê? Apacientar as ovelhas, cuidar do povo dele. Então, é o cuidado de Jesus para com a gente dele, né? Isso não demonstra, Eduardo, que nascer é Jesus em nós mesmos, é sermos fortes para enfrentar uma situação? Porque quando ele escolheu realmente, escolheu Pedro, ele não viu as dificuldades de Pedro, mas a coragem e a força. A coragem. Você vai ver que Pedro, ele nega-o três vezes, Pedro mostra uma fé periclitante, uma fé frágil naquela situação do barco. Pedro tem uma série de manifestações humanas, humilde e determinado, né? Porque depois é ele quem vai manter viva a igreja de Jerusalém. Então, talvez a pergunta da senhora de que a mensagem de Jesus seja no sentido de manter-nos fortes perante a vida. Eu vi, não me lembro aonde, uma fala do Chico, em que ele dizia que o que é viver? Viver é a gente ser capaz de dar resposta à vida da gente, às diversas perguntas que a vida faz a gente, né? Viver não é fácil. A pessoa viver com grandeza, com caráter, com moralidade, com discernimento, não é fácil, dona Nena. Então, talvez a melhor maneira de ser cristão seja a pessoa ser, ela, o máximo possível, ética, verdadeira, que ela seja capaz de enfrentar o dia. Cada dia com a sua pergunta, cada dia com a sua solicitação, cada dia com o seu problema, e a pessoa fazer o melhor de si a cada dia da sua existência. Mas isso, essa proposta, não é reeducação na religião, porque as religiões proliferam hoje, denominadas cristãs. E muitas, algumas, são até automaticamente endereçadas ao processo financeiro. Quanto maior, melhor. É, é, é. Ela surte, por exemplo, as criaturas, um bem-estar na sociedade, mas um bem-estar material. E não essa coragem, essa força, essa determinação. Espiritual, é verdade. É, vivemos uma época em que as pessoas querem sucesso financeiro, ganho de materiais, e às vezes, infelizmente, se utilizam da religião para alcançar essas metas humanas. Será que aí o ensinamento que Jesus dá, quando fala, dá e a César o que é de César, porque não é a religião que vai financiar o bem-estar das pessoas. Não, é. Essa é a paz do mundo. É do mundo. É, a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é os princípios, o que é que é a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, que não deve ser corrompida com esses valores do mundo, né? É, mas automaticamente, aplicada no mundo de hoje, classifica e separa os interesses do ser humano. Exato. Isso funciona na prática cristã. Então, para você ser um bom cristão, você tem que doar coisas materiais? Absolutamente, né? É verdade, para ser cristão, você tem que amar o próximo, e amar o próximo naquilo que é necessidade do próximo, né? E a reconhecer Deus como sendo nosso Pai Criador. Isso é ser cristão segundo os parâmetros criados pelo próprio Cristo. Falar de Jesus é tão, mas é tão gratificante, não é, Eduardo? Que a gente vai crescendo a nossa imagem, que esse Espírito tão grandioso, e que ele muitas vezes, a gente fala em nome dele, e não sabe nem... Não. É como se... Não temos alcance, né? Não temos alcance, porque ele nascer, nós o trazemos assim, a nossa imagem e semelhança. É verdade. Como fazemos com Deus. Apequenamos Jesus tornando pequeno, limitado como nós somos, né? É. Em verdade, ele é muito maior do que isso tudo. Infelizmente, vida além da vida chega ao seu fim. Até o próximo programa, e que tenhamos nós uma imagem de Jesus, que ele possa nascer dentro de nós, para que sejamos realmente bons cristãos. Até a próxima semana, se Deus quiser, com Eduardo Guimarães. Música Música